Fiz uma tatuagem No coração você foi pura A tatuagem não Então agora É melhor tatuar no lugar Uh uh uh, que tal uma tripa? Uh uh uh, super bacana Uh uh uh, não vai deixar sinal Uh uh uh, de que você foi um belo sacana Quando a gente cama Tudo são flores, amores e blá 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 Quando vira um drama Então é um chora pra lá E chora pra cá Mas foi embora E a tatuagem não Então agora É melhor tatuar no lugar Uh uh uh, que tal uma tripa? Uh uh uh, super bacana Uh uh uh, não vai deixar sinal Uh uh uh, de que você foi um belo sacana Uh uh uh, que tal uma tripa? Uh uh uh, super bacana Uh uh uh, que tal uma tripa? Uh uh, crescimento Uh uh uh, não vai deixar sinal Uh uh uh, de que você foi um Uh, 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 uh Uh, 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 uh Que tal uma tribal? Super bacana Uh, 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 não vai deixar sinal Uh, 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 uh De quem você foi Uh, 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 uh Que tal uma tribal? Uh, 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 uh Super bacana Uh, 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 uh Não vai deixar sinal Uh, 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 uh De quem você foi Uh, uh, uh Que tal uma tribal? Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Obrigado.